Tô de coração ferido Já nem sei mais quem sou eu Seu amor faz tanta falta A saudade me bateu Tô um lixo, tô jogado Olhe só no rosto meu Meu sorriso foi embora Tentando encontrar o seu Volta pra mim Venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei O que passei de noites mal dormidas Vem me ajudar Cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim Refazer de vez a minha vida Tô de coração ferido Já nem sei mais quem sou eu Seu amor faz tanta falta A saudade me bateu Tô um lixo, tô jogado Olhe só no rosto meu Meu sorriso foi embora Tentando encontrar o seu Volta pra mim Venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei O que fazer de noite O que fazer de noites mal dormidas Vem me ajudar 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 Eu já nem sei